E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte, hoje eu venho trazer uma notícia muito agradável a toda a comunidade do Modern Combat 5. Manos, segunda página oficial, em comemoração ao terceiro ano de aniversário, blá blá blá, fecha aspas, eles estão retirando a barra de energia, ou seja, o jogo será permanentemente sem barra de energia. Você poderá desfrutar do jogo de forma irrestrita e integral, sem nenhum assédio ou abuso por parte da Gameloft, te obrigando a comprar jogador poderoso e afins. Coisas que eu sempre achei errantes da parte da Gameloft, tá? Entretanto, temos que enaltecer esse momento aí que a empresa tomou essa decisão. Claro, para se beneficiar, porque se ela quer ter um jogo competitivo, logo não dá para limitar seus jogadores, porque às vezes aquele jogador baita pró, ele tem barra de energia e logo não vai conseguir jogar um campeonato. Como você joga um campeonato com barra de energia, tendo que ficar clicando em propaganda? Eu tenho uma teoria básica para remoção, para justificar essa remoção, porque chega em determinado ponto do jogo que o número de jogadores estagna. Então, tipo assim, a comunidade do Modern Combat 5 já não é mais tão crescente quanto há um ano atrás, por exemplo. Então, agora esse sistema de lucro vai reduzindo. E aí a empresa tem que remoldar sua proposta de jogo, bora dizer dessa forma. Então, esse sistema aí de pagar para jogar e etc não estava sendo mais eficaz. E por isso que eles resolveram retirar e usaram como pretexto aí essa questão de terceiro aniversário, blá, 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 blá. É algo que eu já tinha falado no Modern Combat Versus. Se vocês olharem os vídeos do Modern Combat Versus, em algum momento eu falei que um jogo competitivo não deveria ter barra de energia. Isso era um ponto positivo do Modern Combat Versus e era um ponto negativo do Modern Combat 5. Pelo menos isso daí caiu por terra, né? Eu acho que eles viram o meu vídeo, não é possível. Mas brincadeiras à parte, eu gostaria de trazer essa notícia para vocês, tá? Não em primeira mão, infelizmente eu estou na correria lascada. Vocês perceberam que não está tendo live e etc. Porque eu estou correndo, galera. Saí 8 horas da manhã de casa, estou chegando agora às 9 horas da noite, entendeu? Então, eu estou me esforçando aí, espero que esse esforço seja reconhecido aí por todos, tá? Contribuam com o like, continuem gostando do canal. E se você não é inscrito, inscreva-se aí, ative o sininho para acompanhar todos os vídeos. No mais é isso, tamo junto. Eu fui, agora é ilimitado! Eu fui, agora é o sininho para acompanhar todos os vídeos.